Hoje, 16 de agosto de 2017, eu não poderia deixar de ocupar esta tribuna para parabenizar a minha capital, Teresina, do meu estado do Piauí, que hoje completa 165 anos. Teresina, criada em 1852, a partir do sonho de José Antônio Saraiva, presidente da província do Piauí, Teresina foi a primeira capital planejada do Brasil. Depois dela, vieram Belo Horizonte, em 1897, Goiânia, em 1933, Brasília, em 1960, e, finalmente, Palmas, em 1989. Conselheiro Saraiva, como era conhecido, nasceu em 1823, em Santo Amaro, na Bahia. Em 1846, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo. E, em 1850, aos 27 anos, foi nomeado presidente da província do Piauí pelo Imperador Dom Pedro II. Após deixar a província do Piauí, em 1853, Saraiva presidiu as províncias de Alagoas, São Paulo e Pernambuco. Foi ministro da Marinha, dos Negócios do Império, das Relações Exteriores e da Fazenda, e também senador em 1890, falecendo em 1895, aos 72 anos, na cidade de Salvador. O plano de Saraiva, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi transferir a capital do estado, a viagem da província de Ueiras, cuja cidade é fundada em 1761, isolada do interior da província, para um local às margens do rio Parnaíba mais central e mais estratégico, para desenvolver o comércio e explorar a navegação. A nova capital provincial não ficou no coração do sertão, mas também não desceu para o litoral. Foi erguida numa zona intermediária, ribeirinha, conectada com o mundo pela navegação e bem próximo da cidade de Caxias, no Maranhão, de quem amealharia grande parte do vigor de seus negócios. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, A nova capital ficaria mais próxima da cidade de Parnaíba, criada em 1844 no litoral, na desembocadura do rio Parnaíba. Desse modo, nas palavras do próprio conselheiro Saraiva, A nova capital poderia servir melhor ao desenvolvimento da navegação e gozar do grande benefício da facilidade de suas relações políticas e comerciais com a Corte e todos os centros de civilização do Império. O nome da cidade foi uma homenagem à Imperatriz Tereza Cristina Maria de Bourbon, que teria defendido junto ao marido, o Imperador Pedro II, a mudança da nossa capital. Terezina, senhor presidente, é o diminutivo de Tereza em italiano, e o idioma nativo da Imperatriz. Um nome bonito, musical, eternizado na bela canção cajuína de Caetano Veloso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Apesar de concebida em meados do século XIX, durante o Brasil Império, o traçado urbano de Terezina é moderno, tem a forma de um tabuleiro de xadrez e é abraçada por dois rios, o rio Parnaíba e o rio Poti. Poucas cidades do mundo têm a sorte de serem abraçadas por dois importantes rios como os nossos, que se juntam na zona norte da cidade, quando o Poti deságua nas águas do rio Parnaíba, compondo um cenário de rara beleza, conhecido localmente como o encontro dos rios. O crescimento de Terezina nos anos seguintes a sua fundação apontou o sucesso da decisão de Saraiva em 1872, ano do primeiro censo nacional do IBGE. Terezina, com apenas 20 anos, já tinha 21.692 habitantes, aproximadamente o mesmo contingente de capitais litorâneas bem mais antigas, como o Natal, por exemplo, João Pessoa, Maceió e bem superior a Aracaju, com 9.559 habitantes, segundo o registro do IBGE no anuário de mil, aliás, do ano 2000. Terezina, senhor presidente, é a capital do Nordeste localizada no interior, a 343 quilômetros do litoral. Tem uma população estimada em 850 habitantes. Está conurbada com a cidade maranhense de Timon, separadas ou unidas pelo rio Parnaíba. compõe a região integrada de desenvolvimento da grande Terezina-Ride, que aglomera 14 municípios e uma população em torno de 1 milhão e 200 mil habitantes sob sua área de influência. Sr. Presidente, Terezina é uma cidade bem estruturada, alegre, povo hospitaleiro, centro regional de prestação de serviços do Meio Norte do Brasil, especialmente nas áreas de saúde e educação. Nos ranks das melhores escolas do país, Terezina sempre foi figura nas primeiras posições. Se há concursos nacionais de outro lado, os terezinenses são presença constante entre os aprovados. Hoje, Terezina conta com 30 instituições de ensino superior, além das Universidades Públicas Federal e Estadual e Instituto Federal de Educação. Os serviços de saúde, Sr. Presidente, são hoje uma referência, por que não dizer, excelência no Norte e Nordeste brasileiros. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, o capital humano é, sem dúvida, o maior patrimônio da cidade, responsável pelo empreendedorismo emergente, que faz com que ideias brotem nos diferentes segmentos da nossa economia. Mas, Terezina, Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, enfrenta inúmeros desafios, como, por exemplo, sua dependência econômica em relação ao setor público, indicadores de investimentos insatisfatórios em sua infraestrutura básica, como seu baixo índice de cobertura de esgotamento sanitário, que é o último lugar das capitais do Nordeste. Além da necessidade de intervenções em mobilidade urbanas, um sério problema enfrentado por muitos terezinenses. Somos, Sr. Presidente, a única capital nordestina cujas rodovias de acesso ainda não são duplicadas, como muitas capitais do Nordeste do Brasil. não obstante as obras iniciadas de pequenos trechos, nas BRs 316 e 343, mas, para nossa tristeza, custeadas por recursos do Tesouro Estadual. Este tem sido, esta, Sr. Presidente, tem sido algumas das minhas bandeiras desde 2010, quando tive a honra, oportunidade, de ser prefeito da nossa capital. E continuam a ser hoje prioridades, não só minha, mas da própria bancada federal, com assento aqui neste Congresso Nacional. De outra parte, o aeroporto de Teresina também é um indicativo da necessidade premente de intervenções. Quando foi implantado, éramos menos de 100 mil habitantes, mas hoje a grande Teresina ultrapassa um milhão de pessoas. Adequar e ampliar o aeroporto Petrônio Portela é imprescindível. Com o crescimento da cidade e de seu entorno, no futuro não muito distante, será necessária a construção de outro aeroporto que atenda a todas as necessidades regionais, quais sejam negócios, importações e exportações, turismo e multimodalidade com outros meios de transporte. Mas, como não amar Teresina, Sr. Presidente, cheguei àquela cidade em 16 de abril de 1966, vindo do Ceará para exercer minhas atividades profissionais como técnico da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Empreendi, trabalhei muito, exerci cargos públicos, constituí família, tive filhos e netas, criei laços afetivos e profissionais, fui vice-prefeito e prefeito da cidade. Hoje sou um cidadão teresinense, cheio de orgulho e amor por aquela cidade. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, a matéria-prima que faz de Teresina uma cidade tão especial é o talento natural dos seus filhos, que herdaram de Saraiva a capacidade de ousar e superar obstáculos. Da mesma forma, eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de registrar nessa sessão o aniversário de 173 anos da cidade de Parnaíba, comemorado no último dia 14, ocasião em que fui agraciado pelo prefeito Monsanta, que passou por esta Casa e também governou o Estado do Piauí, com a medalha do mérito municipal. Parnaíba, Sr. Presidente, a segunda maior cidade do Piauí tem uma população estimada em 150 mil habitantes, com seu enorme potencial turístico e carinhosamente conhecida como capital do delta do Parnaíba, o único de mar aberto das Américas. Parnaíba, Sr. Presidente, tem localização estratégica. entre Jericoacoara no Ceará e os lençóis maranhenses, compondo com os demais municípios litorâneos o belíssimo e ainda pouco explorado roteiro turístico chamado de Rota das Emoções. Parnaíba também se destaca pela inteligência, pela coragem e competência de sua gente. Dentre tantos Piauíenses ilustres, podemos destacar o jurista Evandro Lins e Silva, ex-procurador da República e ministro do Supremo Tribunal Federal. João Paulo dos Reis Veloso, economista, ministro do Planejamento na década de 70. O escritor Assis Brasil, os ex-governadores e ex-senadores Chagas Rodrigues, Alberto Silva e Francisco de Assis Moraes Sousa do Monsanto, todos eles passaram por esta Casa, que, aliás, Monsanto está como prefeito, ou seja, como iniciou sua carreira política. Além, eu gostaria também de citar como ex-governador Antônio José de Moraes Sousa Filho. Senhor Presidente, encerro estas minhas palavras, deixando um carinhoso abraço a todos os terezinenses e parnaibanos pelo aniversário destas duas adoráveis cidades do nosso querido Piauí, que tão bem representam as características, as qualidades e as vocações virtuosas do povo piauiense. Era esta, senhor presidente, as palavras que tínhamos a pronunciar na noite de hoje.